E aí moçada, esse aqui é o motor do carro Que eu expliquei, ele usa um senso de fase Usa quatro corbonetas de 40mm E esse motor ele usa um Comando Sport System É um 298 Com o balanceiro 1.4 Com o motorzinho do som Beleza? Falou moçada, um abraço